Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Aqui, pra quem tá acostumado a ver o meu canal, a entrar na comunidade, quem viu os últimos vídeos, quem viu o que eu coloquei na comunidade, acho que foi sábado, sabe tudo que aconteceu, que tá acontecendo com os meus animaizinhos, que tá muito difícil. Eu vou fechar aqui a janela, gente, peraí. Então, eu queria vir aqui conversar com vocês, dar uma explicação, né, de tudo que tá ocorrendo, vocês já sabem um pouco, e... pra quem me conhece, sabe como eu abro o vídeo, né, é o Olá pessoal, e eu sempre dizia... É, como vocês sabem, eu sempre dizia, o número de gatos que eu tinha, e o meu número de cachorro, então, eu falava... Pra quem me conhece, eu sou Renata, eu tenho 32 gatos e 4 cachorros, e eu não tenho mais 32 gatos. Eu não sei como mais eu vou abrir o canal, eu tô pensando em... em dizer, sei lá, que eu tenho muitos bichinhos, quase 40 bichos, porque eu não consigo assimilar o fato de não ter um com a gente, porque ainda tá recente, e foi tão de repente, e a gente tratou dele, eu cuidei tanto dele, gente. Eu passei noites cuidando dele, e ele teve uma melhora, o problema é que ele teve essa melhora, então eu não entendo. E aí, na quinta-feira, ele andou pela casa toda, eu até levei minha filha no médico, minha filha precisou ir ao médico, ela tava passando mal, falei, Gabriel, cuida dele, já tá bem melhor, mas não deixa de dar a sopa, meu filho deu, meu filho é responsável, ele tentou subir aqui, tem uma mesinha aqui, ele tentou subir aqui, foi até ela mesmo, que tá aqui atrás, a Maggie expulsou ele, ele reclamou, saiu miando, reclamando com a gente, parava perto da gente, miava, e tomando toda a medicação, não deixei de comprar um remédio, porque eu recebia ajuda de umas pessoas que me conhecem, e aí, ele foi pra debaixo da escada do terraço, entendeu, eu fiz tudo isso, tudo, tudo, e aí, ele que resolveu, nessa noite, dormir no meu quarto, e ele tava dormindo no quarto das crianças, ou na sala, era onde ele gostava de ficar, ah, ele subiu no meu sofá, então ele não tava com dor, só que nessa noite, ele quis vir pra cá, O Bose, ele teve essa obstrução urinária, ele foi levado ao veterinário, constatou que ele estava com um cálculo de 7mm, fora as areiazinhas, igual o chuvisco, faz tratamento, né, e aí, ele veio pra casa, já tava desobstruído, eu passei a noite cuidando dele, no dia seguinte, eu tinha que fazer a avaliação dos gatos com esporo, e aí, os gatos estão com suspeita de carcinoma também, os três gatinhos, talvez não sejam esporo, então, eu já tava muito abalada naquele dia, eu fiz um vídeo, eles fizeram o exame, o exame ainda não tá pronto, gente, não tá pronto, pra constatar carcinoma, sendo que o Olaf, além da ferida na orelha, que, se for, eles vão alucar as orelhinhas deles, mas o Olaf, ele tá com o caroço aqui, esse é o caso mais sério, e a doutora não quis falar nada sobre isso ainda comigo, eu chorei demais, e aí, quando eu cheguei em casa, que eu vou cuidar do Bose, o Bose tinha obstruído, foi levado de novo ao veterinário, mais uma vez anestesia, foi desobstruído, voltou pra casa, e eu fiquei cuidando dele, ele deu sinais de melhora, mas não comia sozinho, eu batia a ração urinária, e dava água, dava soro, e dava a ração na seringa, ele começou a beber água sozinho, só que era muito pouco, e não tava obstruído, porque ele tava solto, entendeu? Eu botava a fralda, e ele até tirava as fraldinhas, olha como ele tava ficando mais esperto, e aí, todos os outros paninhos dele, eu lavei, né, porque ele ficava se urinando, peguei um novo paninho, botei aqui, na minha frente, tem uma pequena estantezinha de madeira, e ele veio se deitar, e eu botei ele ali, e nessa noite, eu pensei assim, eu vou descansar, que eu não aguento mais, e ele tá bem, ele tá hidratado, e aí, quando foi de manhã cedinho, eu já acordei assim, cadê o Bose, porque quando eu olhei nessa direção, minha cama ali, eu não o vi, aí meu marido levantou, falou, Renata, ele tá aqui na mesa, ele tava metade pra baixo da mesa, não tava preso, porque a mesa é um pouquinho alta, e o resto da cabecinha assim, pra fora, e ele já tava bem, gente, andando, bebendo a agulha dele, e tinha sido alimentado, antes de dormir, eu alimentava ele, entendeu, pra ele não dormir com fome, aí, eu fui, peguei, e falei, meu filho, o que que foi, meu filho, porque ele está cansado, é o calor, peguei ele no colo, e ele, já desanimado, aí, meu marido botou ele no chão, falou, Renata, ele tá indo, eu falei, eu não acredito, ele miou pra gente, ele veio dormir do nosso lado, porque ele queria ficar com a gente aqui no quarto, ele tava ótimo na hora de dormir, eu hidratei ele, dei a grinha, dei sopinha, antes dele dormir, não é possível, e já sabe o que aconteceu, ele não tava obstruído, do meu marido mexeu, a urina saiu, eu peguei ele no meu colo, e ele morreu no meu colo, então, gente, é, de lá pra cá, eu sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade, sim, e eu não vou ter vergonha de falar isso aqui pra vocês, porque quem sofre disso, gente, escuta muita besteira, ansiedade não é fraqueza, e não é falta do que fazer, porque eu tenho muita caixa de areia, cheia de cocô e de xixi pra limpar, eu tenho muito pelo de gato na minha casa pra limpar, eu tenho dois filhos, que são adolescentes, mas que ainda precisam muito de mim, e eu nunca me ausentei da vida dos meus filhos, eu tenho marido, eu faço marmita pro meu marido, eu lavo roupa, eu estendo roupa, eu pulo da casa, mas eu sofro sim de ansiedade, e eu já tive crises de depressões fortíssimas, então não é falta de Deus também, porque eu rezo, a única diferença que acontece, é quando eu tô numa crise de ansiedade, assim, muito forte, eu não consigo fixar numa oração certa, eu só falo com Jesus, Jesus me ajuda, como eu sou católica, eu falo com Nossa Senhora, Nossa Senhora intercede por mim, junto ao Teu Filho de Jesus, porque Ele me escute, Deus me ajude, me ajude, mas é difícil, assim, o centrar, porque a gente fica meio aéreo, nas crises de ansiedade, mas eu sou uma pessoa que rezo constantemente, eu vou à missa, eu faço vídeos dizendo que eu fui à missa, então o que que está acontecendo? Eu sabendo que eu tenho três gatos, que podem estar com câncer, eu não sei o que vai acontecer, ter perdido o bose de uma hora pra outra, porque foi de uma hora pra outra, Sim, gente, esses dias, a minha ansiedade aumentou demais, aumentou muito, e o que cada pessoa que tem ansiedade, ela tem um jeito de reagir, na sua ansiedade. Eu costumo ficar muito triste, eu tenho vontade de deitar o dia inteiro, eu quero uma fuga pra dormir, é difícil de eu me fixar em alguma coisa, eu fico muito esquecida, enrolada nas palavras, e isso, e eu cuido dos meus animais, eu diminuo um pouco a frequência do que eu faço, entendeu? Eu diminuo um pouco certas coisas, porque eu sou uma pessoa agitada durante o meu dia, justamente pra não dar brecha, pra que isso me pegue. Aí vem aqui, lá você tem um marido ótimo, seus filhos são lindos, gente, você é melhor do que ninguém, são tudo o que eu tenho na vida, meus filhos são ótimos, meu marido é maravilhoso, sim, eu tenho duas pernas, eu tenho dois pés, eu sou saudável, eu tenho os meus animais, isso nada tem a ver com crise de ansiedade. Eu tive uma infância difícil, eu sofri alguns traumas da minha infância, talvez seja isso, né, gente? Pra quem vê, o meu pai, ele tem Alzheimer, e o meu pai foi bipolar, e a gente não sabia que ele era bipolar. Então, assim, eu amo o meu pai de paixão, mas dá pra se entender que eu tive uma infância, uma adolescência, um pouco complicada, né? Pra quem tem um pai que é bipolar, né, a gente passa certas coisas na vida, né? Mas, assim, eu amo o meu pai, meu pai é maravilhoso, tirando os momentos dele, de crises dele, o meu pai sempre foi um excelente pai pra gente, entendeu? Nunca deixou faltar nada, mas houveram alguns problemas, sim. Então, eu com tudo isso, eu esses dias de sexta pra cá, eu dei uma caída mesmo, gente, eu fiquei muito pra baixo, muito triste, e eu sei que eu vou me erguer, muita saudade do Bose, e... como eu ia dizer, a mãe e a irmã do Bose vivem comigo, elas vivem comigo, elas moram aqui, e elas são a xeroxidência. a mãe é maior, um pouco maior que ele, muito gordinha também, ela é uma coisa linda, ela também tem heterocromia igual a ele, já a Julia é um pouquinho menor que ele, mas também tem heterocromia. Elas têm mais cara de fêmea, ele tinha cara de macho mesmo, mas mesmo assim, quando eu olho pra elas, eu vejo ele, mas pelo menos eu tenho elas aqui, né, porque eles eram assim, cara de um focinho do outro. Então, eu queria fazer esse vídeo, pra não deixar vocês no escuro. Gente, é claro que daqui pra frente, eu não vou fazer vídeos só chorando, só contando tristeza, eu vou ter que contar assim, sobre os meus gatos, dependendo do resultado, eu vou sofrer, é normal, muita gente julga meus sentimentos, porque eu, ah, você chora muito, você se desespera, gente, eu acho estranho quem é frio, e nem por isso eu falo, poxa, você é tão frio, eu acho que você tinha que ser menos frio. Então, vamos parar aqui esse julgamento, eu não sou obrigada a ser como o outro é, e o outro não é obrigado a ser como eu sou. Entendeu, gente? Eu sou feliz sim, eu tenho minhas crises de ansiedade, eu tenho até que me cuidar mais de mim, eu tenho esquecido um pouco de mim, entendeu? Pra cuidar de quem eu amo, que são minha família e meus bichinhos. E eu me ocupando, eu melhoro, mas aí existem os gatilhos, e os problemas com os três gatinhos, e com o bolso, foi um gatilho fortíssimo na minha vida esses dias, de me deixar de cama mesmo. E pra você que é ansioso, procura sim, eu sei que às vezes é difícil até de levantar da cama, procure ocupar a sua mente, e dê menos atenção a quem te julga, e dá mais atenção àquele que está do teu lado, tentando te ajudar, te levantar. E quem quer ajudar um ansioso, cuidado com o que fala, porque tem certas coisas que fazem um ansioso se sentir impotente, entendeu? Como é essa questão da você, você não vive na rua, você é perfeito, você tem filhos, tem marido, aquilo te faz sentir mais culpada, pô, eu tenho tudo isso, cara, e estou desse jeito, realmente, a minha gata subiu aqui, realmente, eu estou no pior dos piores, eu sou a pior pessoa do mundo, por eu ainda sofrer de ansiedade, e ter tudo na palma da mão, não é isso, tá? A ansiedade não é isso, e deve ser tratada. Eu estou tentando, eu tento rezar, peço pra Deus tirar isso de mim, leio a Bíblia, faço orações, não ostento, foi aquilo que eu te falei, quando eu estou numa crise muito forte, ela está balançando tudo, é até difícil fixar uma oração, mas vá falando o nome de Jesus, Deus me ajuda, Jesus Cristo eu estou aqui, Jesus Cristo, e isso vai ir te acalmando, tirando o foco da ansiedade, pra você voltar, e voltar para as suas crenças, pra que você acredite que te dê conforto. Deus existe, né, em todas as religiões, gente, tá? Então, a gente tem que voltar pra Deus, pra aquilo que a gente acredita, e eu vou voltar com os vídeos de rotina, eu vou voltar ao normal, tudo vai voltar. Eu só queria deixar esse recado aqui pra vocês, queria falar que vocês estarem aqui comigo, tá sendo muito bom, tá sendo maravilhoso, eu tenho contato com duas inscritas, que elas foram maravilhosas comigo, desde o início do canal, o canal ainda tá ali nisso, né, e eu peço pra que vocês não me abandonem, não, eu preciso das inscrições, gente, compartilha, eu preciso das visualizações, pra que eu consiga bater meta do YouTube, e continuar ajudando meus animais, eu agora tenho, eu não sei o que esses gatos têm, mas eu vou, se tiver, se for o carcinoma, se o do Olaf, for o linfoma, a gente sabe que vai travar uma luta, e eu preciso muito desse canal, gente, o meu marido trabalha, tá, meu marido tá trabalhando, eu realmente não estou conseguindo trabalhar, pra ter que dar conta de tudo isso aqui, entendeu, mas meu marido trabalha, tá, gente, a gente não quer viver de YouTube, nem comprar mansão, nem ostentar, a gente quer mais ajuda, a gente quer mudar muita coisa, aqui em casa, no gatil, e pros nossos animais, tá bom, gente, então fiquem com Deus, rezem por nós, e como eu sempre digo, eu espero que Deus, dê aquilo que você mais necessita, nesse momento, tá bom, gente, muito obrigada por terem estado aqui, aqueles que me deram uma palavra de conforto, de carinho, meus comentários, eu agradeço, gente, olha só, eu respondo a todo mundo, tá, às vezes o YouTube não mostra pra vocês que eu respondi, tá bom, mas eu respondo todo mundo, procura lá, que eu deixo o coraçãozinho, e dou resposta, às vezes quando é short, eu deixo só o coraçãozinho, mas quando as pessoas falam alguma coisa assim, nos meus vídeos, eu tô respondendo, tá, e se eu deixar de responder, eu vou responder, porque eu procuro lá, nas minhas configurações, e vejo o que eu não respondi, e pode passar uns dois, três dias, e eu respondo a todos vocês, tá bom, gente, obrigada, não me abandonem, tenham paciência comigo, nesse momento, e eu já tenho até um vídeo de rotina, porque eu não me sinto bem, sou eu, aqui dentro de mim, de colocar algo alegre, mas eu vou colocar, porque vocês merecem, tá bom, gente, então rezem pelos meus bichinhos, e eu vou estar aqui, rezando por cada um de vocês, tá bom, gente, um grande beijo pra vocês, tchau.